O time do cara só tem ouro, se eu perder pra esse time eu pago. Chega. O cara de maior overall é o Osmien de 88 overall. Corto o ar. Ah, e tem o Kimmich ouro também. Olha como o lado de casa se encaixa. Thibaut Courtois está no gol. João Cancelo começa com o Jeremy Frimpong na posição de volta. Luka Modric começa com o Joshua Kimmich no centro de midfield. E no ataque, é o Victor Ossiman. Que chance! Oh, meu Deus! Isso é um esforço terrível! O time do time para pegar a bola de primeira ele é perfeito. Perfeito. Se ele dominar tem que virar, ele é meio duro. Kai Havertz. Well read to gain possession. Modric. Ronald Koeman. Kimmich. Prynpong. Prynpong. Mim-pong. Te, estou comprado. Mim-pong! Mim-pong. Mim-pong! Mim-pong! Havertz Rodrigo de Porte Promising-looking attack, this Lovely ball, now what can they do with it? Zico! Oh, that's not properly away And that's a shame for them As the move breaks down Good work to recover possession Under a bit of pressure here Shevchenko Dybala Shevchenko Shevchenko And it's a pretty good save by the keeper Dybala pode bater It's played in now And that one has gone away No, 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 no Coen 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 Florent 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 Harry Maguire Havertz Van Dijk Promising position this 1x0, jogo perigoso, maluco porra Aí começou a ajudar o cara É um pouco de desafio, tinha que ir no livro Savou e held onto também Paulo Dybala Cheve, Cheve, só estou no contra-ataque Aí que é foda, aí que a EA ajuda Ah tá Cafu And possession given away Boa o chai é chai Marta Alou a longa forma com isso A chance de cross aqui É um bom corte dentro Mas agora vai ser tirado e saiu O cara joga bem com a Marta Estou com 465 mil moedas Preciso comprar um FAM urgente E seguirei bem 3 Então vamos lá para a segunda parte Agora pode ser algo no momento Não perde não Sim, quando você ganha Você ganha um ponto Que golaço Golaço de Marta Que golaço de Marta Colocadíssimo Caralho Que golaço de Marta Sbc de 84 São três vezes Ah, você foi naquele Package For You, comprou lá o de 30 moedas? Ah, então tá bom por hoje Tem uma hora que eu não tenho pra onde ir Pô, eu quero começar logo a jogada Corre, vamos, vamos de bala, vamos de bala And the promise of something happening is over Marta In behind, can he finish? Moving forward well It's played into the box The defense does its work Now there could be a chance to counter They've given it away here Rodrigo Great chance here No, that's heroic Brilliant work Kimmich Elie Wahi Untidy in possession there Marta There's a chance for the breakaway here A bit sloppy in possession Rodrigo And that has been adjudged to be offside Cafu Shevchenko Huge block Huge block But still danger Has to be And the keeper More than equal to it Hevchenko They opt to go short with the corner Dehole Different angle of attack And there's the hat-trick Hat-trick de Cevchenko Hevchenko 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 Garante Terceiro Pacote Do Tchau, tchau